salve salve galerinha aqui do canal sejam todos bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje pessoal vou trazer uma dica de como vocês fritar a carne economizando óleo então rode a vinheta e simbora ver o vídeo salve salve minha galerinha aqui do canal sejam todos bem vindos pessoal vou estar dando uma dica aqui para vocês para vocês estarem economizando o óleo de vocês olha tá ficando cada dia mais caro né pessoal e essa dica ela é muito boa vocês estão vendo aqui pessoal que tá fritando né só que não tem óleo aqui o que foi que eu fiz eu parti né e lavei ela bem lavada e coloquei aqui ó aí com a própria água que cria da carne e as gorduras que tiver na carne pessoal mesmo que não tenha dá certo é você vai deixar ela tipo pré cozida com a água aí quando for secando pessoal a água todinha que tem aqui ó que é carne de boi quando secar essa água todinha ó tá gerando um óleozinho ó que é da carne aí eu vou tá colocando um pouco de óleo só para finalizar só que vai economizar bastante porque se eu fosse esperar né ela torrar só dentro do óleo eu ia gastar mais óleo então aqui ó ela já vai ficar pré cozida e vai dar certo quando eu colocar um pouco de óleo ela vai ficar bem torradinha essa é uma dica pessoal aí para vocês tá bom prontinho pessoal a carne ficou finalizada com sucesso ficou uma carne bem tostadazinha pessoal lembrando que esse essa dica que eu falei aqui ela deixa a carne até um pouco mais molinha tá bom muito bom porque ela fica pré cozida quem gostou desse conteúdo compartilha deixa o like se inscreva aqui no canal e agora vou saborear a carne aqui com baião de dois fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fui